As variáveis psicométricas podem ser determinadas de diferentes maneiras. Pode ser por determinação analítica, por uso de tabelas. Determinação gráfica acaba sendo um pouco mais prático, já que num único gráfico, que são as cartas psicométricas, a gente tem condições de determinar várias dessas propriedades psicométricas. E também pode ser feita com o uso de software, ou online, eu coloco aqui algumas opções. Não vou entrar no pormenor da aplicação do software, nem do uso do site, porque a gente fugiria do escopo da nossa discussão. Independente da forma escolhida para fazer a estimativa dessas variáveis, sempre a gente vai precisar conhecer ao menos duas das propriedades. Conhecendo um par de variáveis psicométricas, a gente consegue determinar as demais propriedades. Normalmente, a gente tem conhecimento das temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido, porque elas são facilmente obtidas, na prática, através de um psicrômetro, que é um instrumento utilizado para fazer a determinação da temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, simultaneamente. A temperatura de bulbo seco é a temperatura do ar, quando a gente utiliza um termômetro comum para fazer essa medição. Diferente do termômetro de bulbo seco, o termômetro de bulbo úmido fornece para a gente a temperatura de bulbo úmido. Essa temperatura é a temperatura do ar quando a gente tem, num termômetro, o seu bulbo envolto com uma gase ou com algodão umedecido, e a gente expõe esse bulbo a uma corrente de ar. Supondo que a gente tenha uma corrente de ar que não esteja saturada, ou seja, que tenha condições, tenha capacidade de absorver umidade. Quando essa corrente de ar entrar em contato com esse algodão, com essa gase molhada, uma fração da água presente nessa gase vai evaporar. Como a mudança de fase causada por essa evaporação, há, por consequência, o consumo de calor latente. E para compensar o desequilíbrio termodinâmico, o ar que está escoando aqui, entrando em contato com esse bulbo, ele vai ceder calor sensível para essa vizinhança ao redor desse bulbo úmido. E, por conta disso, a gente vai observar a redução da temperatura próxima a esse bulbo do termômetro. Então, quando a gente faz a leitura do termômetro, a gente vai observar que a temperatura está um pouco menor. Quanto maior a saturação desse ar, menor vai ser a diferença entre temperatura de bulbo úmido e bulbo seco. Porque quanto maior for a saturação desse ar, menor vai ser a quantidade de água que vai sair, que vai evaporar desse tecido. A temperatura de bulbo úmido, ela sempre vai ser no mínimo igual à temperatura de bulbo seco. Então, quando a gente tem o ar não saturado, a temperatura de bulbo úmido vai ser menor que a temperatura de bulbo seco. Mas, quando a gente tem o ar saturado, não vai ter água evaporando quando esse ar entra em contato com essa gase molhada. Então, a temperatura que o bulbo úmido vai mostrar vai ser exatamente igual à temperatura de bulbo seco. Então, essa é a única condição onde a gente tem temperatura de bulbo úmido igual à temperatura de bulbo seco. Em qualquer condição diferente de saturação, a gente vai ter temperatura de bulbo úmido menor que a temperatura de bulbo seco. Pressão de vapor de saturação, variável já bastante conhecida e utilizada na termodinâmica, representa o valor máximo da pressão do vapor do componente no sistema que a gente está considerando a uma dada temperatura. Para fazer a estimativa analiticamente, a gente pode utilizar a equação de Antoine ou a gente pode utilizar a tabela de propriedade do vapor saturado também. Então, a definição de pressão de vapor de saturação é muito importante, porque ela vai indicar o limite máximo de pressão parcial que o vapor pode exercer na temperatura correspondente. Pressão parcial do vapor vai ser a pressão, que não vai ser a máxima pressão, vai ser uma pressão qualquer que o vapor vai exercer no sistema onde ele esteja misturado. Se essa pressão de vapor for a máxima possível, ela vai ser a própria pressão de saturação. Ah, mas isso só ocorre quando a mistura está saturada. A pressão parcial do vapor pode ser estimada de diferentes maneiras, utilizando a equação de estado, utilizando fração molar. Então, aqui, se a gente divide PV por P, a gente está definindo exatamente a fração molar. E pode ser também determinada com base na umidade relativa. Nesse caso, a gente vai ver mais adiante a aplicação dessa equação, que é a própria definição de umidade relativa. Mas o fato é que, se a gente conhece a umidade relativa do sistema e a gente sabe a pressão de saturação, a gente consegue calcular a pressão parcial do componente. Umidade absoluta, a gente já viu a definição lá atrás, mas aqui a gente vai ampliar essa definição. Se a gente abre essa equação 12, com base na equação de estado de gases ideais, a gente vai chegar aqui na equação 13, já que a gente teria PV vezes V vai ser igual à massa de vapor pela massa molar de vapor, RT. E a gente vai ter, para o ar seco, a mesma análise. PA vezes o volume, massa de ar seco pela massa molar de ar seco, RT. Se a gente divide MV por MR, a gente vai chegar nessa equação. Aqui, já substituindo, 18,02 seria a massa molar do vapor, 28,97 a massa molar do ar seco. A pressão parcial do ar vai ser a diferença entre pressão atmosférica, que seria a pressão total, e a pressão de vapor. Com isso, a gente chega aqui na equação 14, que é, sem dúvida alguma, a equação mais utilizada para fazer a estimativa de umidade absoluta. A umidade de saturação, ela nada mais é do que a umidade absoluta na condição de saturação. Então, em uma dada condição de temperatura e de pressão, o ar vai ter uma capacidade de absorção de umidade. Se o ar já absorveu a máxima quantidade possível de vapor de água, então a umidade que a gente vai ler nessa mistura vai ser a umidade de saturação. Então, a umidade de saturação é a máxima quantidade de vapor de água que pode conter o ar seco em uma determinada condição de temperatura e pressão. A umidade de saturação, ela só é encontrada, obviamente, quando o ar encontra-se saturado, já que é a máxima quantidade possível de vapor que o ar pode ter. E o ar só vai ter na sua massa a máxima quantidade de vapor quando ele se encontra saturado. Quando a gente tem o ar saturado, a gente vai ter a umidade de saturação, que seria a máxima umidade possível desse sistema. Logo, a pressão parcial que o vapor vai exercer vai ser exatamente a pressão de saturação. Então, com isso, a gente pode rearranjar a equação 14 em termos de pressão de saturação. Então, a equação 15, ela nada mais é do que a equação 14, porém, aqui, a pressão de vapor foi substituída por pressão de saturação. A umidade relativa da equação 11, que a gente tinha avaliado antes, vai ser a razão entre a pressão parcial que o vapor exerce e a pressão de saturação. Então, em uma determinada condição de temperatura, o componente vai poder, no máximo, exercer uma determinada pressão, que é a pressão de saturação. Mas não quer dizer que ele vai estar exercendo aquela pressão. Ele pode estar exercendo uma pressão menor, que é essa pressão de vapor. Se a pressão de vapor for máxima, aí coincide da gente ter aqui a pressão de saturação, a gente teria a umidade relativa igual a 1, que seria, em termos percentuais, igual a 100%. Mas se o ar está insaturado, essa pressão de vapor vai ser menor que a pressão de saturação e, por consequência, a gente vai ter a umidade relativa abaixo de 1. A gente pode fazer uma análise similar em termos de umidade absoluta. Então, a umidade absoluta é a quantidade de umidade presente em uma massa de ar seco e a gente relaciona essa umidade com a umidade de saturação, que seria a máxima umidade possível de ser encontrada nesse ar na mesma condição. Observe que no denominador a gente tem máximas condições, PSAT e WS. E essa é a origem do termo relativo, porque a gente está relacionando aqui com uma máxima quantidade. O que a gente está muito acostumado a ver é a umidade relativa sendo representada como percentual. Mas para cálculos de engenharia, cálculos de balanços, a gente vai utilizar em termos de fração.